Música O Estrelando de hoje está começando. No bloco Astros e Estrelas você confere a segunda parte da entrevista com a Cristina Cairo sobre linguagem do corpo. E ainda, céu aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Música Aqui do meu lado, novamente, Cristina Cairo para o segundo programa. Estamos falando de linguagem do corpo. Se você perdeu, entra no YouTube que o programa está lá. Cristina, eu gostaria do seguinte, a parte da hereditariedade, tem influência na vida de uma pessoa? O que você recebe do pai e da mãe para as enfermidades que você desenvolve? Primeiro, agradeço de você estar me chamando assim, que eu acho ótimo falar, deixar no YouTube, o pessoal vai estudando, é muito legal. Com certeza, com certeza. Mas assim, é bacana falar sobre a hereditariedade, porque quando a gente começa a estudar profundamente a genética, junto da psicologia, a gente vê o seguinte, que a hereditariedade é só a repetição do padrão mental e comportamental das pessoas da família. Se você descobre o teu eu verdadeiro e você não tem aquele comportamento da família, você não tem também aquela doença. Mesmo teu pai e tua mãe tendo tido um câncer, uma diabetes e tudo, você não precisa desencadear. Quando a gente estuda o projeto Genoma, a gente começa a ver que nós temos, em todas as nossas células, nós temos qualquer doença. A gente pode ter a doença que a gente quiser, mas a gente pode também impedir qualquer doença. Então, às vezes, por precaução de uma doença, existem muitos médicos que estimulam mulheres a tirar os seios, sem ter absolutamente nada nos seios, nas mamas. Nossa, isso é grave. Já vi vários alunos assim, só porque a mãe teve. Aí eu falo, calma, câncer de mama só acontece em mulheres que não perdoam. Ou quando tem uma grande perda, uma grande traição, um grande abandono, daqueles que ela cuida. Se ela tem uma cabeça leve, gostosa, livre, que ela entende que tudo tem ciclo, que o ciclo vem, que o ciclo vai, e ela aceita o novo na vida dela, ela não fica remoendo que ela foi traída ou que morreu e não vai ter câncer de mama, né? Então, assim, eu acho que a medicina está precisando se envolver um pouquinho mais com a psicologia e com esse trabalho de yoga, de meditação, para conhecer melhor a alma humana. E não só aquele corpo material que se estuda com a carne morta, que eu também estudei carne morta. Cristina, a oração do perdão. Tem um tema, até no seu site tem a oração do perdão. Fala um pouco sobre esse tema. É, eu gosto de explicar que não tem nada a ver com religião. Não é oração de reza. É uma oração que vai sugestionando o inconsciente. É uma oração de duas mãos, né? Você perdoa e é perdoado. É uma compreensão, uma aceitação. E quando o seu inconsciente começa a se estabelecer nessa coisa de compreender que nada aconteceu por acaso, que ninguém é vítima de ninguém e que Deus sabe o que está fazendo, as pessoas começam a se colocar no lugar do outro, vai quebrando uma rigidez no inconsciente. É interessante que logo que nós chegamos aqui para gravar no Centro Europeu, uma moça fala assim, eu fiz a oração do perdão e está super certa, a tia Adoro. Adoro estava tietando aqui, Cristina. Quantas vezes deve fazer a oração do perdão? Uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por semana? Eu gosto de ciclos, né? O ciclo de três meses é muito importante. Três meses diariamente? É, diariamente. Então, por exemplo, um dia, é uma vez só do dia, não é? Ficar o dia todo orando, né? Fazendo aquela oração. Não, já pensou? Precisa trabalhar também. Fica em tendência ao pé da letra, é. Então é, um dia o papai, um dia a mamãe. O outro dia papai, o outro dia mamãe. Soma três meses. E aí que a gente descobre se a pessoa tem problema mesmo, inconsciente. Ela se sabota, ela esquece, ela fala, ah, não estou com vontade. Por que não? Porque tem uma criança interna congelada no tempo, não é a consciência dela que entende as coisas. É algo que está no inconsciente, que não quer perdoar. É a criança rabugenta do inconsciente. E é a criança rabugenta do inconsciente, coitada, né? Que faz a gente ter doenças, que faz engordar, que faz a gente não ter dinheiro. A gente, por ganhos secundários, vinganças inconscientes, a mente humana é incrível. A gente acaba fazendo coisas contra nós, tá? Tem um livro de psicologia fantástico, o homem contra si mesmo. E ele fica contra si mesmo, sem saber, pra ele ter o carinho de alguém, ter o perdão de alguém, conseguir um dinheiro do governo por invalidez, não sei. Então, assim, pessoas que começam a se trabalhar no autoconhecimento e elas não querem mais depender de nada nem de ninguém, e elas querem ser livres, elas perdoam, porque não perdoar significa sou escravo desse sentimento. Vou fazer outras perguntas pra você, inclusive sobre o coração. Vamos deixar pro segundo bloco. Ok. Tá bem? Não saia daí, já já estamos de volta. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Voltamos ao segundo bloco com essa aquariana que é ascendente em ares, a lua em virgem. Vou falar em todo o programa isso. E que está lançando um livro sobre o gato também este ano, que ela vai vir dar uma entrevista aqui no programa, não é isso? Isso, isso. E lembrando que nós estamos gravando aqui no Centro Europeu de Santos. Cristina, coração. O que é? O coração está associado a que problema na nossa psique? A gente vai colocar um planeta nele. Netuno. Netuno? Netuno. O coração? O chakra cardíaco é regido pelo planeta Netuno. Porque na astrologia o sol rege o coração. E é leão. Isso. Mas na meditação o chakra, o vórtice de energia é Netuno. Porque o coração quando ele fica anuviado, quando ele fica com uma névoa em cima dele... É Netuno, com certeza. É Netuno. E ele não consegue falar com a pessoa. Quando o cérebro da pessoa é muito rápido, é muito intelectual, o cérebro fala muito alto. Isso. Aquela conversação interna. Então o coração ele fala baixo. Você sabe o que é isso, né? Pois é, né? Pois é. Pode continuar. Aí quando a pessoa não consegue ter intuição, ela quebra a cara. Porque por mais que alguém prove para ela que aquele lugar é o certo, mas se o coração está dizendo que está errado, tem que escutar o coração. Coração, né? E o coração ele representa o dar, sem o receber. Porque se você ver como é que funciona fisiologicamente o coração, ele bate, né? Ele trabalha e descansa. Ele trabalha e descansa. Ele pega aquela corrente sanguínea que distribui, que volta, devolve para ele a sujeira, ele limpa e manda embora. Ele não fica nada para ele. Ele só usa o que passa por ele. Então assim, ele não se apega. Pessoas que se apegam guardam coisas ou fazem coisas querendo outras. Ou sempre estão esperando que alguém reconheça o esforço, a dedicação. Vai morrer do coração. Não podemos esperar nada de ninguém. O coração ele quer ficar livre. Tina, vampirismo. O vampirismo, muita gente acha que é só aquele do seca-pimenteira. Não é só isso. O vampirismo não é só aquela pessoa que é negativa, que fala coisa ruim. Aquele que dá, por exemplo, chega perto de você e não para de dar gargalhada o tempo todo, mesmo quando a graça já acabou. E ela quer falar o tempo todo. Ela quer rir o tempo todo. Ela quer falar. Ela é vampira. Porque ela está desequilibrada nos chakras dela. Uma pessoa que está triste. Um cliente chega lá para você. Deprimida. Triste. E no dia seguinte, de novo. Triste. E conta todos os problemas, o tempo todo. É vampiro. Uma pessoa que ela critica todo mundo. Você está vendo ali? É vampiro. Então assim, uma pessoa que está em desequilíbrio interno, ela não percebe a hora de parar. Ela não percebe também como ela é inconveniente. A gente tem que ter percepção. Não podemos ficar falando mal dos outros. Então o vampirismo é uma coisa assim, bem variada. Do mais triste ao mais chato, ao mais problemático, ao deprimido, ao mais crítico. Então a estabilidade interna, o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a prontidão de estar pronto para qualquer coisa e ao mesmo tempo voltar para a paz, mostra um autoconhecimento. Mostra um controle emocional. Daí a pessoa não é vampira. Cristina, certa vez eu escutei você falar que as pessoas se distanciam muitas vezes das coisas que são básicas da vida. E as coisas que são básicas na vida, às vezes elas vão para um curso, escutar aquilo que elas já deveriam fazer. Isso. Sem escutar da boca do outro. Exatamente. É uma coisa natural. É. A que você se refere esse básico da vida? Eu me refiro ao seguinte, muita gente tira sarro de mim, mas um dia ainda vai precisar do que eu vou falar. Eu continuo mantendo um pouco de jurássica em mim. A tecnologia eu deixo para o meu marido. E eu tenho funcionários. Eu gosto do 102. Eu respondo... Tudo rapidinho. Todas as pessoas que ficam direto na internet, aquela energia não faz bem para ela. Ela tinha que estar descalça. Ela tinha que parar um pouco na hora do computador ali, abraçar uma árvore, tomar uma chuva, parar com essa mania de que vai ficar constipado. Sabe? O sistema imunológico precisa da natureza. Cavalo selvagem é muito mais saudável do que o melhor cavalo do Aras. Porque ele se expõe. Ele tem anticorpos. Uma pessoa que vive com computador o tempo todo, telefone e celular o tempo todo. Então, assim, ela não brinca mais. Eu pergunto para você agora, Jorge. Eu vou ter que responder? É, vou te fazer uma entrevista. Quando você vai dormir... Qual é o seu signo? Quando você vai dormir, você tem o hábito de olhar 15 minutos, pelo menos, para o céu, para as estrelas? Antes de dormir? Nem, não dá. Não dá. Não dá, né? Não dá. Meu apartamento não tem condições de olhar para o céu. Olha, esse é um problema. Agora, se eu pergunto para o pessoal, quem olha para o céu antes de dormir, sem conversar com ninguém, só ficar olhando para cima antes de dormir? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque uma que o olhar para cima já é PNL. O que fabrica de serotonina e lítio, que traz alegria de volta, que todo mundo que é deprimido, olha muito para baixo. Então, o sistema ocular, o nervo óptico ligado ao sistema nervoso central, não produz mais as enzimas necessárias quando a pessoa olha muito para baixo. E agora, o que faz o pessoal com o celular o tempo todo? Olha para baixo o tempo todo. Depois, eles ficam nervosos, impacientes, se distanciam das pessoas e acham que estão próximos humanamente das pessoas pelo Face. Quantos amigos você daria a vida ali ou dariam por você que está no Face? Nada contra. Eu já estou falando que a maneira que estão usando o progresso está exagerado. Estão esquecendo da natureza. Tem que tomar banho de lua, banho de sol. É muito bom. Banho de barro. Muito bom. Sabe, natureza, só depois vai lá trabalhar. Então, é isso que eu falo que é o básico. A Cristina terminou a entrevista, infelizmente. Nós podemos fazer uma sequência de dez aqui. Mas eu vou dar o curso no seu espaço. Isso mesmo. A Cristina vai estar aqui em Santos em junho para dar o curso de linguagem do corpo e vai sair um GCzinho aí na tela. Mas, por enquanto, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Não saia daí. Já, já estamos de volta. O sol entra no signo de touro no dia 20, às 6 horas e 41 minutos. É um tempo de permanência, produtividade, afetos e também dinheiro. Aproveite. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove, no dia 5 de maio, o curso Síndico Profissional, direcionado a todos os interessados em exercer a função de síndico. O curso é apostilado. Informações, 3326-3083. Em comemoração aos 21 anos de aniversário do Lar Espírita, Caminho do Cristo, será lançado o livro No Silêncio dos Claustros, de Eulália Bueno. É um romance inspirado pelo espírito de Tereza. Para você adquirir, é no dia 29 de abril, às 14h30. Ou, no dia 30 de abril, às 20h. O endereço é Rua Henrique Ablas, número 19, em Santos. O programa Estrelando de hoje está terminando. E a mensagem final fica por conta, novamente, da Cristina Cairo. Bom, como a gente falou há pouco, né? Sobre a natureza. Então, assim, qual o caminho principal para a gente conseguir ter força, energia vital? É essa energia do sol, é a energia prânica. Então, tome mais clorofila, corta um pouco a carne vermelha, a bebida alcoólica. Tenta ir para um mundo um pouco mais natural. Você vai ver que a natureza vai te dar aquilo que você perdeu de tanto sofrer e de tanto trabalhar. A natureza está sempre repondo para a gente o que a gente precisa. Muito obrigado, Cristina. Obrigada. Uma boa semana a todos. Cicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br